E aí rapaziada, firmeza? Começando mais um vídeo no canal, se você não é inscrito, já sabe mano, se inscreve aqui abaixo Minhas redes sociais tá tudo aqui abaixo na descrição, Facebook, Instagram e a página do Face, tá? Tudo que eu vou ficar postando agora, as redes sociais vai voltar ativa, mas vai voltar top, vai voltar pesada E lá vocês vão ficar por dentro um pouquinho de tudo, de cada coisinha que eu tô fazendo, vocês vão ficar por dentro, tá? No vídeozão de hoje a gente vai falar mais um pouco sobre o RPM+, tá? Muita gente tava me perguntando, eu já fiz vídeo dessa moto aqui ó, eu vou deixar nos comentários, aí nos comentários abaixo O link do primeiro vídeo dessa moto aqui ó, com o RPM+, é aquela startzinha 160 que fuma Que eu mostrei lá passando compressão pra baixo lá Galera, vamos lembrar pra vocês aí, uma coisa que eu acho que eu não deixei claro no vídeo Não falei, mas é uma coisa óbvia Todo mundo tá falando, ah Léo, você tá errado, porque não sei o que Tal pessoa tem uma moto com não sei quantos mil, o Eder só no bololô e tal Mas galera, eu não contenei todas, tá? Eu simplesmente disse que a moto não era boa de mão de obra Era uma moto muito difícil de mão de obra, facinho de se cortar por causa de rebarbas Que tem no cabeçote E mostrei uma coisa que acontece com as motos 160, não todas, mas bastante, bastante, entendeu? Mas não são todas Então no vídeo de hoje eu vou mostrar um diferencialzinho que eu fiz aqui nessa moto Ela já tava com RPM+, cabeçote, comando preparado, tá? Vou fazer um vídeo de top speed dela aqui em cima do dinamômetro E... mas pra isso eu quero que vocês deixem um like e compartilha, mano Porque o vídeo tem que bombar Galera, pra mim fazer vídeo pra vocês, o vídeo tem que ser da hora, tem que bombar Porque eu perco o tempo do meu trabalho pra fazer o vídeo pra vocês e passar a moto no dinamômetro Só pra mim colocar ela no dinamômetro, passar, tirar, guardar as coisas Desligar as coisas do dinamômetro é uma hora, mano É uma hora de trabalho perdido Ou eu faço na minha hora de almoço que eu não tenho, fico sem almoçar Ou eu paro de trabalhar pra fazer o vídeo pra vocês Então vocês tem que me ajudar, mano Compartilha aí, deixa o like, mano Ajuda geral aí Pede pros seus amigos compartilhar também pra dar aquela força Vamos aqui então com a nossa motinha startzinha do Thiago, né? Thiago do curso E... Vamos lá O RPM+, ele é um aparelho que aumenta o corte de giro Ele tem vários tipos Tem o que você regula, tem o sem regulagem Tem esse com o shift light Que é essa luzinha aqui que a gente fez a instalação no painel Que eu já vou falar sobre ela Então, esse aqui que ela tá usando é o RPM mais extreme É um aparelhinho que ele aumenta o corte de giro Eu consigo controlar o giro da moto Que vai acender o shift light Que é uma luz que indica a troca de marcha Conforme eu regulo, conforme o pico de potência da moto Aqui, se eu não me engano, tá pra 10 e 200 Uma coisa assim Eu não lembro direito E... O corte de giro tá pra 10 e 700 Tá? Então... É... O cliente, ele trocou o guidão Da moto Colocou esse guidãozinho aqui, ó Deixa eu virar aqui Colocou esse guidão E o shift light, ele tava instalado bem aqui, ó E acabou tampando Ele Então eu preferi colocar... O cliente, né? Preferiu colocar no painel Eu ia colocar aqui Só que aqui não dá Tem o parafuso Tem um suporte aqui de prender o painel Aí eu peguei e fiz a instalação aqui, ó Pode ver que ele tá firme Não vai sair daqui É... Não vai entrar água Porque tá vedado por dentro E a luzinha vai ficar acendendo Na hora que ele quiser Então, ó Vou mostrar pra vocês Um pouquinho mais do RPM mais A moto funciona normal Quero cortar de giro Minha moto Não quero perder o corte de giro Vou cortar que nem injetada, ó Quer ver, ó Tá vendo? Ó o shift light, ó Tá vendo? Ele acende perto dos... Se eu não me engano, 10 mil Daí quando, tipo assim Ela corta com 9,5 Daí ele acende Perto dos 9,5 Tá? É... E quando Eu Acelero 100% do punho E seguro, ó Vou acelerar 80%, ó Tá vendo, ó? Tá vendo, galera? Então a moto, ela continua com dois cortes Tá vendo? Galera, é um aparelho É... Assim, relativamente barato Pelo trabalho que ele faz Pela eficiência do trabalho dele Essas motos, todo mundo sabe Dá pra ver lá nos vídeos Da turma aqui de chave mesmo Daqueles caras que tiram sangue mesmo Que eu falo lá É o header Pode ver que ele pega a motinha dele E qualquer retinha assim Ele tá cortando a 142 Se ele colocasse um aparelhinho desse Seria uma ótima de uma vantagem pra ele Por quê? Ah, eu quero mais velocidade final Toro o cabo E segura, mano Ela vai passar do 142 E ela vai deslanchar Entendeu? É... Não vai ser aquela força A moto não dá força Ela só aumenta o corte de giro Então a moto, antes dela cortar Ela vai dar mais uma alongadinha Aí se o cara falar Ah, sua moto é mexida Não sei o quê Pega e corta com 9,5 Aqui assim, ó 80% do punho Aí você vai acelerar Que o cara só acelera aquele restinho Entendeu? Segredinho Então o aparelho Ele aumenta o corte de giro Uma dúvida grande de vocês É... Sobre o combustível O RPM mais aumenta combustível Não O aparelho Ele é feito pra aumentar Somente o corte de giro O aparelho Ele não aumenta o combustível Tá? Então se você aumentar A preparação da moto Colocar um pistão maior Tem que aumentar o combustível O RPM mais não serve Ele já fala RPM mais Mais RPM Do que o original Tá? Então é um aparelhinho Muito eficiente Muito bom Recomendo a todos Que tem uma CGzinha injetada Uma motinha injetada Serve em qualquer uma injetada Se eu não me engano Tem no manual lá Serve pra várias motos Tá? Então Ficou uma motinha aí Ó Pro dia a dia Ele usa filtro Ele usa escapamento original Tá? Só tem o cabeçotinho Comando E o RPM A motinha ficou muito boa Eu vou acelerar ela aqui No diamômetro Pra vocês verem a diferença E vou acelerar também Na pista Pra gente ver realmente A diferença na pista O que a motinha vai render aí O que ela vai andar Se vai andar legal Se não vai Aí vocês comentam aí embaixo O que vocês estão achando Dos vídeos É complicado galera Eu quero fazer vídeozão Bastante vídeo pra vocês Mas não dá mano É Infelizmente eu perco muito tempo Pra fazer vídeo Então o máximo que eu consigo É fazer um vídeozinho assim ó Sem editar Sem nada E mandar pra vocês Coisa que já ajuda Mas não é tudo aquilo Não é aquele Nossa que conteúdo Pá Eu fico muito triste Em não poder fazer Esses tipos de vídeo Mas logo logo Vamos tá melhorando Ainda mais A qualidade dos vídeos Dá pra ver aí Que o áudio já ficou maneiro Quero agradecer ao Lucas No vídeo anterior Que eu falei do microfone lá A minha câmera Deu uma bugada mano O cartão de memória dela Tinha dado pau Aí A hora que eu fui mostrar O microfone O vídeo travou Cortou Vocês viram aí No vídeo anterior Mas o microfone mano É isso aqui ó Parece uma batata Dá vontade de morder O microfone Mas é muito bom mano O microfone é muito top Então por isso Que eu tô com essa qualidade De áudio pra vocês Graças ao Lucas Comenta aí embaixo Agradece o Lucas A vocês aí Agradece ele mano Porque ele arrumou A minha câmera E ele me deu Esse microfone de presente Então O mínimo que nós Porque o canal Não é meu O canal é nosso O mínimo que a gente Pode fazer aqui É comentar aí embaixo Agradecer ao Lucas Porque o cara é fera O cara é gente boa demais Arrumou minha câmera Graças a Deus mano Porque eu não tinha dinheiro Pra comprar outra E logo eu vou comprar O celular Tá Mas pra isso Me ajudem galera Compartilha o vídeo Vamos chegar aí 100 mil Falta pouco mano Tamo batendo 70 já Vé Esse dia mesmo A gente bateu 50 mil Já tamo no 66 Já Mais ou menos isso aí Tá Então tá aí rapaziada A motinha do nosso amigo Tiago aí ó Ele colocou umas rodinhas De liga na moto Tá vendo E é isso aí mano Motinha então Shift Light instalado Olha lá Porto de giro original Hein rapaziada 80% do punho ó Ó Tá vendo Então é isso aí É um aparelhinho muito top Que eu recomendo pra vocês E vale muito a pena Vocês investirem Galera Se vocês vierem no Whatsapp Me perguntando pra vender Ou não vendo Esse tipo de aparelho Eu vendo o cabeçote E comando preparado Tá Esse aparelho Você encontra no Mercado Livre Só colocar assim RPM O maisinho Já vai aparecer lá Pra moto Aí você pesquisa Vai ter mais vídeo na internet Vai ter meu vídeo aqui também Que eu fiz na Sem o banco Mostrei o aparelhinho A regulagem e tal Mostrei um pouquinho de tudo Então Deixa aquele like Se você não for inscrito Se inscreve Que já já Mano Eu vou pegar essa moto Vou lá pra pista Vou dar um acelero lá Testar essa motoca Fechou? É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau